O que é que eu tenho, mano? Vamos lá, vamos lá Ai, eu quero tocar o tema Arrogancia Eu quero tocar o tema Arrogancia para sombrar É algo que é virado mais alto que tu vai Preparar com Dias por dia Sintinar mais com o outro Arrogancia para sombrar Poder sentir-me mais Mais com o outro Sintir-me mais saber Sintir-me mais alto Com o outro É algo que eu tenho A partir de lá A partir de lá Antes de lá Vá-lo Para sombrar A partir de lá Agora A partir de lá A partir de lá Para sombrar o que é mais tanto, mais melhor que o treinamento. O que é? Então... O que é... Arogança é uma coisa de orgulho. A base de o que é 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 o que é? Atreado, Alla, A beleza é agora que a gente tem que afastar as coisas O que é? O que é? O que é? Eu não sei se eu tratava com respeito, mas eu vou tratar com respeito mesmo. Não se trata de um mais ou menos que o outro. Eu gosto de se sentir com a mentalidade. A mentalidade é que a câmera vai somar. Eu penso que é melhor que o outro. Eu acho que é melhor que o outro. Eu acho que é melhor que o outro. Eu vou tratar que o outro. Não se trata de se sentir mais forte que o outro. Mas tem algumas partes que vão fazer mais forte do outro. Mas você ainda tem alguma coisa que não chega no meu dedinho, mas no final você ainda tem algo para você. Nunca não te aborçam essas coisas. Nunca não te aborçam essas coisas. Sempre tem uma cena que está me aborçam essas coisas que eu aborçam essas coisas. Como eu disse, eu ainda estou a comparar mais constantemente com o outro. Sendo que é que é bom mesmo que você faça um ótimo para você. O ótimo para você é a melhor versão de bom mesmo. Como eu disse, eu estou a comparar mais constantemente com o outro. A competência é sano. O homem é competir, mas eu quero brindá-lo com o outro. Não conhece o nome, mas você está me ocupando. É arrogante, é algo que está afetado. É algo que... Agora um ou outro é uma banda que está arrogante e está afetado. Também é muito arrogante. É algo que está fazendo. Eu tenho que sentir a forma de arrogância. Então, eu estou me atrapando e não vou pegar alguma coisa. Eu não tenho que tirar falta, mas... Como eu disse, eu estou me arrondando e tem uma comportação arrogante. Eu estou usando com me testemunha uma bota que a gente tem um não que faz arrogante. Pessoal, vamos pensar. Brinca para botar um hende com um humilde. Vamos, né? Brinca para botar um hende com um humilde, então... Vamos, né? Essa é a maneira de pensar que o homem está corretamente. Arogancia é algo que você acha. É algo que você acha, é algo que você acha. Bruma, não é algo que você acha. Você ainda não sabe Huh? Você é um desafio sabeduroso demais! O melhor por vocês é programmed!! Se vocês começarem a falar em caes amanhã every time ofora süver, eu выглядzo com dúvidas Até fora do último tempo. Por assim que as pessoas precisam acessar! Se você comuniste ainda não aceitar yetinha… Não adianta nunca fazer o mal vídeo do sentimento certo antes que os outros Duastinhos aciona nessa pônei hênei mirá-bo rádio vamos né se awa arrogancia é nota nada bom é eixo é nota nada bom nada bom é você nota tá algo que é tábua kubu é tábua e tábua atrás vamos né o se awa no esconde nunca pa arrogancia esconde pa humildad vamos né arrogancia nota algo gu tá parte de diôs messa diôs tá contra ti tu rende que tá arrogante tu rende que tá orgulloso diôs tá contra ti não não é homem né é mentalidade com diôs tinho tá é lógico não está mesmo é maneira de pensar com diôs tinho não está mesmo pensa assim homem né não é tchau não é tchau 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 rosto tchau O que é isso?